Oi maravilhosas, começando o vídeo aqui ó, já no fogão, a gente vamos almoçar, eu e Laurinha ó, aí eu fiz uma carnezinha moída com molho de tomate mesmo, porque daí eu só coloco né, aqui agora ó, no macarrão, vou colocar o macarrão no prato e o molho por cima, eu acho bem mais prático assim e como eu fiz a carne moída né, aí nem precisa de molho por conta que eu já coloquei né, o extrato de tomate na própria carne moída, então nós vamos almoçar, volto já maravilhosas, já coloquei o da Laurinha, que é o meu, vou colocar um pouquinho dessa pimenta, pensa na pimenta gostosa gente, essa daqui, amei, amei, amei essa pimenta, muito gostosa, para quem gosta de pimenta, super recomendo tá, Tabasco, maravilhosa Música 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 Prontinho meninas e como vocês acabaram de ver, limpei aqui tudo, lavei os pratinhos, fogão, tudo gente, tá tudo limpinho já por aqui e ficou só aqui, ó, e ficou só aqui, ó, essa panela, que eu deixei a carne moída, porque querendo comer com pão mais tarde, enfim, acho que eu vou fazer uma batata então, vou deixar ela aí, e olha só gente, temos novidade por aqui, a gente só em casa, só em casa, fica com a cabeça, né, só maquinando fazer alguma coisa diferente e eu tive a ideia, gente, e eu tive a ideia de colocar aquela prateleirinha ali, eu não saí pra comprar, tá, meninas, eu já tinha ela aqui em casa então, eu só fiz um teste pra ver como ficaria ela ali, e eu, até que eu gostei, gente, bastante dela ali eu aproveitei até os furinhos, que era onde ficava o suporte do micro-ondas então, eu só aproveitei o furo, coloquei ela ali pra ver se dava certo, e amei olha só como ficou legal o efeito, assim, sabe, deu um complemento ali, né, que parecia que sempre tá faltando alguma coisa devido ao armário não ir até lá o canto, mas olha só como ficou bacana, né, esse meu armário foi planejado, só que não foi planejado pra onde hoje ele está então, a gente, quando fez essa reforma aqui no AP, que eu já expliquei em alguns vídeos, né, não deu pra colocar todo o armário planejado nessa parte aqui então, o que deu pra colocar foi esse, aí ficou aquele espaço ali sobrando, ó enfim, eu tô pensando em colocar uma planta ali, ó, descendo ou uma prateleira, eu não sei, acho que a planta vai ser melhor, porque é alto, então não vai me servir muito botar alguma coisa ali, não e também tem o meu sugar aqui, mas eu queria até uma planta que não fosse de verdade, eu queria uma planta falsa, gente porque é mais fácil, fica perto aqui do fogo, sobe quentura, então acho que uma de verdade não daria certo mas eu acho que ficaria bonito uma caída assim, sabe, mas falsa enfim, são ideias, gente, são ideias que a gente, com esse tempo agora que a gente tá tendo, a gente só fica imaginando as coisas, né então, eu amei, gente, o resultado, o que vocês acharam? Me deixem aí nos comentários se ficou legal nesse espacinho aqui que sobrou, eu quero colocar um negocinho aqui também, sabe então, por isso que eu não vou colocar uma prateleira maior pra vir até aqui o canto pra não ficar também aquela coisa cheia de pote, né enfim, então vai vir um negocinho aqui que eu tô ainda pesquisando pra poder colocar como é que realmente eu vou colocar ele ali e é o espaço certinho pro que eu quero aqui, gente, ó, no cantinho, eu coloquei aqui essa bomboniere com sal aí botei esse pratinho, azeite e óleo comum aqui, tá aí eu botei assim porque é bem melhor usar assim, né aqui a fruteira, essas bananas eu ia fazer um bolo de banana tem até mais ali, só que tá feia assim a casca, só que elas dentro tão boazinha mas eu acho que amanhã eu vou fazer um bolinho de... de banana aí aqui, gente, eu deixei o... tem até um mosquitinho aqui, ó quando a banana tá assim, começa a dar, né enfim, aqui eu botei o meu alho nessa cestinha, fica tão bonitinha, né assim, aí coloquei aqui o alho, deixei aqui mais livre e uma coisa, gente, que tá me incomodando demais aqui na minha pia é isso aqui, ó tá vendo? isso aqui, porque a minha outra pia, ela era encostada aqui então, quando tirou, né, acabou ficando assim, ó ai, ficou tão estranho, parece sujo, encardido, mas não é, gente, tá limpinho é porque a outra era colada aqui, né, no cimento aí aqui a gente ainda passamos um pouco de massa corrida mas não ficou legal, ficou feio, né tá feio, gente, tá feio quem vê assim, acha que é sujeira, que é sujo, mas não é é porque a outra era bem coladinha aqui, ó aí não dava pra ver, né, porque ficava aqui e essa não aí eu não sei, o que que eu faço tô vendo aí como eu faço pra ver se eu consigo cobrir isso aqui porque eu acho muito feio, muito feio mesmo me incomoda bastante isso aqui e agora, ó, gente, vocês estão vendo já são, ó, cinco horas vou fazer um cafezinho porque eu almocei já tarde com a Laura depois fiquei ali sentada no sofá com ela e a hora passa que a gente nem percebe, né quem tem criança me entende que criança, né, ocupa o tempo da gente que a hora passa muito rápido então agora já é cinco horas vou aqui fazer um cafezinho pra tomar que eu ainda não fiz o cafezinho da tarde vou tomar, mas antes eu vou logo, acho, aqui passar um paninho aqui na minha pia passar um álcool 70, ó, que eu sempre passo um álcool 70 aqui em cima todo dia eu passo na mesa, né, o álcool 70 então já passei ficou só o pão, guardei o restante das coisas que tava aqui em cima, deixei o pão aqui eu sempre forro um paninho aqui eu vou até já já pegar é, um pra forrar aqui nesse espaço do lado de cá que é onde a gente bota assim as coisas e tá assim, ó tirei o vaso, é, o vaso não o prato giratório aqui da mesa tirei um pouco ele teve até, acho que uma foi duas de vocês que disse, Tamara, tira esse prato pra ter mais espaço eu até tirei eu na verdade gosto daquele prato porque pra botar panela quente essas coisas é bem prático colocar ele, né, porque aqui em cima mesmo da mesa não pode colocar então, mas eu daí eu tirei coloquei ele ali, ó em cima da geladeira em cima mesmo da geladeira não dentro do armário em cima mesmo aqui da geladeira porque é bem mais prático eu precisando só pegar ali e pronto, tá? então ele tá aqui, ó em cima aqui da geladeira e großen em cima da geladeira está aqui Então maravilhosas como eu disse a vocês né Que talvez ia fazer batata E realmente vou fazer ó Já botei aqui Eu botei na minha cuscuzeira Gente eu nunca fiz assim na cuscuzeira Mas eu já vi várias pessoas fazendo Eu quero ver se vai dar realmente certo né Fazer ela assim na cuscuzeira Então coloquei, lavei E vamos ver né Olha só maravilhosas Cozidinha minha batata Rapidinho gente Eu nunca tinha feito ela assim na cuscuzeira Eu sempre colocava na panela de pressão Mas foi muito rápido aqui também E ficou ótimo gente Então é isso maravilhosas Espero de coração que vocês tenham gostado De acompanhar mais esse vlog aqui no nosso canal Um enorme beijo Fiquem todos com Deus E eu aguardo vocês aqui No próximo vídeo Bye